A gente fala agora sobre educação, viu gente? Porque a Beatriz Benedetti, ela preparou uma reportagem pra gente falando a respeito de uma pesquisa que mostra a importância da boa relação entre professor e aluno e quanto isso pode aumentar no desempenho dos estudantes. Para a maioria dos adolescentes, o ambiente escolar é como uma segunda casa. É o local onde eles passam a maior parte do seu tempo e desenvolvem diversas habilidades, como as sociais e as emocionais. As relações desenvolvidas nesse ambiente, principalmente entre professor e aluno, podem ser essenciais para o melhor engajamento escolar desses estudantes. Amanda Martins é estudante de um cursinho de Três Lagoas e usa uma famosa frase para exemplificar como é necessário manter uma boa relação entre professor e aluno. Se o seu professor não tem uma relação boa com você, você não desenvolve muito os seus estudos. Eu acho que todo mundo que já passou pela adolescência, estudando na escola, tem algum professor que odiava a matéria, mas amava o professor e por causa disso era bom na matéria. Além da Amanda, Gabriel Rodrigues também é estudante, quer passar no curso de medicina e conta como os professores são um pilar para o seu desenvolvimento. A minha relação é excelente, os professores são muito atenciosos, tiram toda dúvida de todo mundo. A minha ajuda é bastante, eles motivam todo mundo, principalmente eu. Uma pesquisa realizada pela professora doutora associada da USP, Carmen Beatriz, e pela psicóloga pela USP, Mariana Risso, mostra justamente qual a importância desse vínculo. A pesquisa será publicada neste ano e nela foi realizada uma investigação para entender qual a associação entre a relação professor-aluno e o desempenho escolar. Mariana Risso, uma das pesquisadoras, explica qual foi a conclusão do estudo realizado. Fazendo essa revisão, então, lendo diversos artigos científicos sobre o tema, a gente deu a conclusão de que dá para dizer que existe sim uma correlação ou uma associação entre a relação professor-aluno e o desempenho escolar na adolescência. E essa é uma associação que é direta e positiva. O que isso significa? Significa que quanto mais positiva a relação entre o professor e o aluno, então, quanto mais ele se sente querido pelo professor, ele sente que ele tem apoio, que ele tem confiança no que o professor está falando, que ele consegue se comunicar, melhor é o desempenho escolar desse aluno. Essa é uma pesquisa que ela não diz para a gente sobre causalidade, Então, a gente não sabe se é realmente a relação professor-aluno que causa um aumento no desempenho escolar, mas a gente sabe que essas são duas coisas que estão associadas. Então, se a gente investir em melhorar essa relação professor-aluno, em tornar ela mais positiva, a gente sabe que pode sim aparecer um resultado nesse desempenho escolar do adolescente, um resultado melhor quando essa relação é positiva. E se a relação é conflituosa, a gente vê uma queda no desempenho escolar. Como colocado na pesquisa, a relação professor e seu aluno exerce um papel fundamental em um maior engajamento e desempenho escolar dos estudantes, menores riscos de fracasso escolar, desenvolvimento social, emocional e cognitivo, maior satisfação com o ambiente escolar, maior sentimento de pertencimento à escola, menores quantidades de faltas escolares, suspensões e abandono escolar. A relação professor-aluno possui influência no desenvolvimento cognitivo, emocional, social e nas habilidades acadêmicas dos estudantes. O estudo mostra que o bom desempenho escolar, principalmente para os adolescentes, está ligado à posição que ele vai ter no mercado de trabalho. Por isso, a pressão dos familiares, dos amigos e até mesmo do próprio estudante, pode causar altos níveis de ansiedade e também desenvolver problemas emocionais. Por isso que o apoio do professor é tão importante. E quem confirma a importância dos professores é a aluna Ana Paula. Ela tem 18 anos e destaca que esses profissionais têm um papel fundamental no apoio emocional durante o período de vestibular. Além do estudo, tem que ter o apoio emocional. Porque imagina, medicina, no caso, uma ampla concorrência. Várias pessoas para tentar conseguir passar em apenas uma vaga, a maior parte das vezes. Então, você fica transtornado, às vezes, para tentar estudar sempre e conseguir passar. Então, o apoio por parte dos professores é ótimo. Marcos Prudêncio é professor em Três Lagoas. Ele enfatiza a necessidade de ter uma relação saudável com os alunos e que a educação é um vínculo de amor. Quando se há uma boa relação entre aluno e professor, o aluno consegue se desenvolver melhor. Só que essa boa relação sempre tem que ter limites. Não é uma questão de amizade. É uma questão de confiança, que é diferente. Quando o aluno se sente apoiado pelo seu professor, o professor acredita nele, lhe dá dicas, conversa com ele sobre como melhorar na matéria numa relação sadia, o aluno se sente um pouco mais confiante em si. Porque o grande drama do adolescente, muitas vezes, é não acreditar nele mesmo. E quando há essa relação, ele passa a se ver com outros olhos e ver que ele tem não só valor para si mesmo, mas também para o outro. Que a relação entre aluno e professor é sempre uma relação de educação, é sempre uma relação de coração. Então, deve-se ter uma relação com o educando, com o aluno, muito mais amorosa do que com a parte do medo. Não é que não deve haver cobrança. Deve haver cobrança. Mas há formas de se cobrar alguém. Sempre que se for cobrar alguém, se deve agir com amor. E o amor não é passar a mão na cabeça. O amor é apontar os erros e propor melhorias. Não é simplesmente intimidar, né? O estudo mostra que o docente precisa ser um adulto que compreende e empatiza com seus estudantes. Assim, ele pode acolher e suprir as necessidades básicas de seus alunos, tornando-se uma figura de segurança, afeto, proteção e acolhimento. Marcos traz algumas ações que podem ser realizadas pelos professores para melhorar esse vínculo. Então, um professor que esquece que um dia ele já esteve sentado na cadeira, a qual ele está vendo, ele perdeu o sentido da coisa. Nas minhas aulas, eu sempre friso isso, até mesmo na universidade. Eu friso que o professor que não ama a sua profissão e não ama aluno, ele devia trocar de profissão. Porque você reclamar do aluno de que você não gosta dos alunos, não, isso é um erro. Você é professor para quem, então? Então, primeiro de tudo é lembrar que você já foi aluno. Segundo, é lembrar que ali há um humano também. Além de lembrar que você já foi um aluno, mas principalmente ali há um humano, que precisa de atenção, carinho e cuidado. A pesquisa ainda contempla quais ações as instituições de ensino podem realizar para melhorar essa conexão. Como explica a Mariana. E a gente sabe que esses professores, eles não vão ter uma formação específica na faculdade para entender a psicologia adolescente e como fomentar mais essas dimensões que eu comentei da relação professor-aluno. Então, melhorar a confiança, melhorar o senso de apoio, o quanto esses alunos percebem afeto vindo do professor. E aí, para a gente suprir isso, é importante que as escolas forneçam cursos e intervenções nesse sentido, que ajudem esses professores a entender como eles podem fazer isso dentro de sala de aula. E mesmo promover, por exemplo, dinâmicas que envolvam tanto os professores quanto os alunos, né? E a gente sabe que isso seria melhor feito se fosse realmente em um nível público de intervenções e políticas públicas. Então, a intenção é que essa pesquisa sirva realmente para que a gente possa pedir por essas elaborações de políticas públicas para auxiliar esses professores.